Música 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 O nome geral é Cristo Seguindo os seus patos Nenhum inimigo não existirá O nome geral é Cristo Seguindo os seus patos Nenhum inimigo não existirá Regalada mais uma vez com o Messias Regalada mais uma vez com o Messias Para a chance, em suas mãos A chora e a glória Que nos leva a possuir A terra prometida O que? Glória a Deus Música O nome geral é Cristo Seguindo os seus patos Nenhum inimigo não existirá O meu nosso O nosso geral é Cristo Seguindo os seus patos Nenhum inimigo não existirá Nenhum inimigo não existirá Nenhum inimigo não existirá Nenhum inimigo não existirá O meu nosso geral é Cristo Nenhum inimigo não existirá Nenhum inimigo não existirá Obrigado.